Abençoados com todas as sortes de bênçãos, bem-vindos a esse dia maravilhoso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, que está uma temperatura extremamente agradável e eu estou passando aqui para falar com vocês nesse sábado, depois desses dias enforcados aqui no Rio de Janeiro, quinta-feira foi feriado, sexta-feira você já viu, as pessoas já vão pagando o dia para trabalhar e descanso e hoje sábado, passando aqui para bater um bate-papo com vocês, saudade de vocês, de entrar ao vivo, de falar com vocês e eu quero desde já agradecer os novos inscritos, aqueles que entram, participam, questionam, aprendem, ensinam, Enfim, é sempre muito bom ver esse fluxo de pessoas entrando, comentando, crescendo, ensinando, instruindo Somos todos aprendizes desse eterno Criador Eu quero falar com vocês nesses breves momentos dessa cilada da natureza carnal Nós vivemos num corpo humano totalmente imperfeito E um dos maiores erros é quando nós deixamos nos levar pelas paixões, pelas concupiscências Já nos dias de Paulo, há uma frase milenar em que ele citou aos corintos Ele disse, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé Algumas traduções dizem, não andamos por vista Eu quero pegar um gancho nesta frase, porque nós temos a tendência carnal de ser guiado por aquilo que vemos Nós valorizamos, nós valorizamos a beleza estética, nós somos materialista por tendência carnal E somos presas facilmente das ciladas que elas produzem Muitas das vezes nós não compreendemos o nosso próprio modo de agir Por quê? Porque nos entregamos a essas paixões carnais E que não é fácil se livrar dela Há todo um tipo de cilada que envolve esta natureza carnal Quando andamos segundo as paixões desta natureza carnal Nós somos presas de um fracasso, de uma vida de derrota E depois de vários queixunes Sabe aquela pessoa que vive se queixando? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? É a natureza carnal que destrói amigos É a natureza carnal que luta contra a sua verdadeira identidade Então quando nós andamos ou damos lugar As nossas paixões carnais As nossas concupiscências Quando a nossa natureza carnal está ativada Está falando mais alto do que a consciência interior Você pode ter certeza A colheita será desastrosa Infelizmente muitas pessoas Só um minuto meu irmão Infelizmente muitas pessoas estão assim Debaixo de uma colheita triste Debaixo de uma colheita de derrota Por quê? Se entregaram ao vício nocivo do alto Se entregaram às paixões da carne Andraram por um caminho de adultério Da traição Andaram por um caminho do homossexualismo Embora não esteja sobre condenação Mas vive uma vida vazia Outras pessoas estão sofrendo as colheitas Lá atrás da vida carnal E aí, tudo perdido Eu acredito que a falta de temor A falta de consciência Daquilo que o pai tem para cada um É que tem levado as pessoas Numa vida extremamente derrotada E aí, quando nós entramos em graça Isso se torna pior ainda Porque nós vamos encontrando A liberdade E transformando-a em libertinagem Ainda agora pela manhã Eu conversava com uma abençoada Ela diz Eu tenho falta do tempo em que eu vivia na lei E eu perguntei Por quê? Porque pelo menos na lei Eu não dava lugar à minha carne Porque eu tinha medo do diabo Veja O drama que se vive uma pessoa Que não entende Não sabe discernir o que é a graça E o que é uma vida cheia de cilada carnal Ela faz da graça Um álibi para suas paixões carnais Quando ela descobre Que o diabo é um mito Inventado pela igreja evangélica Quando ela descobre Que o inferno É um mito Inventado pela igreja católica Quando ela sabe Que ela veio do pai Vive com o pai E com o pai volta Ela então esquece De esmurrar o seu corpo Reduzi-lo à escravidão E pregando aos outros Era mesmo desqualificada Quantas são as pessoas Que você conhece Ou que você mesmo Esteja passando por isso Que você sabe Que era tão aplicado Quantas pessoas Que você conhece Que viviam uma vida De temor com o pai Quantas pessoas Que você conhece Que nunca tinha experimentado Uma dose excessiva de álcool Quantas pessoas Você sabe perfeitamente Que eram incapacitadas De usar drogas De se envolver Com o adultério De se envolver Com as ciladas nocivas da carne E porque conheceu O evangelho da graça E experimentou Esse caminho Extremamente nocivo Infelizmente É isto O que muitas pessoas Estão vivendo hoje Acordaram hoje Com o problemão A ser resolvido Trouxeram um mau testemunho Para sua casa Para sua família E a família Que acreditava Que ele agora Conheceu o caminho Do amor Fizeram do evangelho Da graça Inimizades Porfias Contendas Avareza Frieza espiritual Falta de temor De Deus E estão vivendo As ciladas Da natureza Carnal Mas deixe-me dizer Uma coisa Nem tudo está perdido Ainda há tempo Eu sei Que alguns erros Estão difíceis De ser separados Alguns Perderam a família Porque encontraram Porque encontraram a carne Outros Arrumaram um problema No adultério Tem que agora Ir ao tribunal Perder uma mulher Perder o filho Arrumou outra família Outros Estão com doenças Estão com problemas Emocionais E longe Desta comunhão Diária Do pai A vida Está totalmente Quebrada E dilacerada Mas ainda há tempo O pai Ele é Restituidor Ainda há tempo De você voltar Voltar para A provisão Voltar para Uma vida De temor As pessoas Que te amam Quem verdadeiramente Te ama Estará Com os braços Aberto Esperando você Comece Pelo perdão Comece A ter aquela vida Que você tinha Com o pai E que te faz Muita falta Lembre-se O exemplo Da abençoada Que me disse Eu sinto falta De quando eu tinha Temor de Deus De quando o louvor Estravasava Nos meus lábios Eu sentia falta De quando eu Conduzido em triunfo Não ousava A dar lugar A minha carne É isto Que você precisa Fazer Não voltar A praticar Os erros Para não viver As ciladas Da natureza Carnal Que você Desfrute Que você Viva Intensamente E que você Esteja Plenamente Convicto Que longe Do temor Do pai Viverás As ciladas Da natureza Carnal Assim é Eu espero No pai Que eu tenha Te ajudado A você Despertar Para essas Verdades Que tem feito Mal A muita gente Que confundiu A graça E fez dela Uma libertinagem Meu nome é Geraldo Moraes 11h40 Estaremos por aqui De volta Para mais um bate-papo Muito cuidado Aonde você Tem semeado Se semear Na carne Vai colher Os resultados Nocivos Da cilada Da natureza Carnal Mas se viver Sobre o temor Do pai Você vai Experimentar A boa A perfeita E agradável Vontade do pai Graça eterna Sobre a tua vida